E Adalgisa Monteiro e Elisângela Monteiro são as cabeças de lista para a Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago. A formalização da candidatura dá-se no Tribunal da Comarca de Santa Catarina. O mandatário Gilson Carvalhial, depois da entrega das listas ao Tribunal, asseverou à TCV que todos os procedimentos foram respeitados conforme reza a legislação. A Ocide entrega o processo da candidatura no Tribunal da Comarca de Santa Catarina de Santiago, na expectativa de que o partido está a dar um passo importante para se posicionar nas eleições autárquicas. No campo para a entrega da nossa candidatura agora no Tribunal, já é um primeiro vitório, um primeiro passo. E no sete íntimo, a população está conosco e na toda a zona aqui no bem. O mandatário do partido diz que todos os procedimentos foram respeitados e declara que se trata de uma candidatura que privilegiou mais mulheres do que os homens com foco na resolução dos problemas dos munícipes de Santa Catarina. O que é o lugar que você trabalha, você tem uma aceitação para a população. O único que está por esses problemas, a nossa preocupação nesse momento ali é que se não ganha a câmbia. A fé na Deus é estar junto com a população. Para não ob-população, o que é necessidade de ser, que é para não colaborar com isso. Que é lá que é o nosso objetivo de ganhar a câmbia, para não trabalhar somente para o povo que se sofre de fome. O que é o localidade de Santa Catarina, onde tem outra queixa, o problema de um pão para se pôr em riba, isso que tem como de pão para nela riba, e depois dificuldade em ser filho para vir para a escola, que tem como meio financeiro. Pela primeira vez, a elegisa Monteiro, absente-se como candidata da UCIT, às eleições autárquicas, escolhe Elisângela Monteiro para a Assembleia Municipal. Os integrantes do partido estiveram presentes no ato de entrega do processo no Tribunal da Comarca de Santa Catarina.